São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul No dia da festa dele, São Cosme quer caruru Vadeia Cosme, Vadeia, Vadeia Cosme, Vadeia Cosme Damião, ô cadê Daú? Cosme Damião Ô cadê seu orixá? Cosme Damião E ele já chegou Cosme Damião E ele vai chegar Cosme Damião Ô cadê Daú? Cosme Damião Ô cadê seu orixá? Cosme Damião E ele já chegou Cosme Damião O caruru de São Cosme Damião é uma oferenda a eles Feito para oferecer para São Cosme Damião É, quem que foi Cosme Damião, cê sabe? Eu sei que era dois menininhos Ele era gêmeos, né? Eles são gêmeos Tem Cosme Damião e tem o outro Daú Como é que chama outro? Daú Daú São os três, né? Mas quem que é Daú? Explica aí Daú, o que eu sei, ele vem junto acompanhando Cosme e Damião Ele é criança também? É criança também, porque às vezes nascem três crianças juntas Você tem uma imagem de Cosme Damião na sua casa? Não Tá, vai ser num tempo que você não quer ou por quê? Porque eu não quero, eu prefiro que eles fiquem lá e eu fazendo a festa deles Eu tinha e depois desfiz delas, coloquei elas lá no cantinho e deixei elas lá Porque quando eu vim da Bahia, eu deixei tudo lá Foi depois, eu coloquei no centro de Umbanda, elas ficaram lá Tem algum motivo pra você ter feito isso? Não, é porque eu sabia que aqui não ia dar certo eu fazer Aí em vez de eu trazer pra ficar judiando, eu deixei elas lá no centro de Umbanda Tá, e aí tem mais coisa no Cosme Damião, não é só o caruru não, né? Tem pipoca, tem bala, tem arroz doce Se quiser dar, tem um arroz doce É pras crianças e os adultos também, pode comer Mas primeiro era sete criancinhas Então você prometeu dar pra sete criancinhas, é isso? Na época foi, mas agora não pode dar, pode reunir todas as crianças e comer Como é que você fazia essas sete criancinhas? Como é que você chamava da rua? Como que é? Eu chamava da rua, chamava do bairro vizinho, assim Então era qualquer um, o primeiro que você visse? Como que era? O primeiro que eu visse, contanto que desse o sete Eu chamava pra dentro de casa, colocava os pratinhos tudo igual E colocava eles pra comer De preferência que fosse com a mão Ah, de preferência com a mão? É Por que isso? Quem que ensinou você que tinha que ser com a mão? Ah, já foi os meus avós que colocava pra comer com a mão E na Bahia é uma tradição comer com a mão Na Bahia a gente comia muito com a mão Então você aprendeu com seus avós? É, a fazer o caruru e comer com a mão Quando você via os seus avós fazendo, você era criança? Eu era criança e depois eu comecei a fazer Eu era criança e eles me chamavam pra ajudar a fazer Colocavam eu pra ajudar a fazer Tem um dia certo pra fazer a oferenda por causa do Namião? Dia 20... era 27, né? Que foi ontem? Era 27, mas como eu não pude fazer no dia 27 A gente tá fazendo no dia 28 E do que que consta essa comida? É quiabo Frango, quiabo, amendoim, castanha Pra fazer o caruru e depois vem o vatapá Tá, mas e os temperos? O que que vai? Os temperos é cebola, quinto, bastante quinto Tomate, pimentão E azeite de dendê O vatapá é feito com a farinha de mandioca Castanha, amendoim E o azeite de dendê Então o vatapá é separado do caruru? É separado do caruru Ah, tá, então tem duas partes Tem duas partes A comida é duas partes É três com arroz Tem o arroz, tem o caruru e tem o vatapá Fala a ordem dos ingredientes que vai então Primeiro eu cozinho o frango Depois do frango cozido, põe o quiabo Depois do quiabo cozido, põe a castanha e o amendoim E por último põe o azeite de dendê O xos é caçador, matou um passo de pena O xos é caçador, matou um passo de pena E agora vamos fazer o vatapá Minha mão tá limpa, viu? Olha o cheiro, já tá o cheiro do vatapá É o dendê, né? É o dendê Então o vatapá é batido com água quente É com água quente Vai o tempero do baiano Direto da baía Isso aí que você tá colocando aí, o que é? Caldo de quinó Por que você usa caldo de quinó, não usa carne? Não, não pode ter carne Porque hoje não pode ter carne, pode só o frango Mas na baía você fazia com o que esse aí, esse tempero? Esse daqui não tinha caldo E quinó eu colocava pra mesa do reino Tá bom demais Vamos pôr a farinha pra fazer o vatapá Aqui é pra desmaquiar a farinha É Alexandrina Oi Você vai mexer aí até quando? Até dar o ponto certo Como é que você sabe qual é o ponto? É mais grossinho Ele tá, fica mais grossinho Ó, ele tá cru ainda Se ele demorar eu ponho mais um pouquinho de paixão No dia da festa dele, então Cosme que é caro Badeia, Cosme, Badeia Badeia, Cosme, Badeia Cosme, Badeia Cosme, Damião Oh, cadê, Damião? Cosme, Damião Oh, cadê meu Orixá? Cosme, Damião E ele já chegou Cosme, Damião E ele vai chegar Cosme, Damião Oh, cadê, Damião Cosme, Damião Cosme, Damião Cosme, Damião E ele já chegou Cosme, Damião E ele vai chegar Continua Tchau, tchau.